Olá pessoal, chegando com mais um vídeo aí do canal Viver do Cariri, vou compartilhar uma notícia boa aí com vocês Nessa semana o canal atingiu aí as 4 mil horas de visualização, já tinha atingido os mil inscritos, como vocês já sabem Então quem é seguidor do canal tem acompanhado os vídeos E sabe que faltava as 4 mil horas de visualização, para o canal se tornar apto para monetização dos vídeos Já fiz todo o cadastro com resistência, esperando aí só Já foi feita a análise do canal, fazer a análise dos vídeos, para ver se o vídeo está tudo regular Então o canal foi aprovado, pode ser monetizado Pode apelir aí agora a quantidade de visualização, da quantidade de anúncios Para não ser antes de colocar, para o canal da Jaira Messina Estou comemorando aí, graças a Deus, atingindo o comentário dos mil inscritos E das 4 mil horas de visualização, graças a Deus E também aos inscritos, cada um dos inscritos Os seguidores, que estão sempre visualizando os vídeos E somou essas horas aí Aí fiz com que o canal se tornasse apto para ser monetizado Então o vídeo do Cadirinha já está apto para gerar receita É isso aí pessoal, só vendo esse vídeo aqui para como ficar essa boa notícia aí para vocês Até o próximo vídeo aí, o canal do Pedro Cadirinha Sim, vou aproveitar para mandar um alô aí também Mandar um alô aí para o Cadirinha recentemente QRA Gil, lá de Santa Cruz Um alô para toda a galera de Santa Cruz, galera da Água de Santa Cruz E quem segue o canal do Pedro Cadirinha aí também de Santa Cruz Nós queremos o Gil, QRA Gil, de Santa Cruz Um alô aí no canal do Pedro Cadirinha Um alô para o Cadirinha Um alô para a galera da Água de Santa Cruz Todos os demais inscritos, os seguidores também Que eu sempre mando um alô para eles Que está sempre acompanhando os vídeos também Paulinho Marinho, Rito Marinho Meu amigo Edvaldo Souza O Fábio Júlio Sulupi E outros, até agora, que foge a memória Mas vários outros aí que são seguidores aí do canal Nada aí, o Zé Guadeira Campo Que foi a ganhadora da camisa Eu também é seguidora do canal Sempre assiste o vídeo do canal do Pedro Cadirinha E se eu esqueci de alguém Se você quer que eu mande um alô aí para a sua região É só deixar o nome aí nos comentários Vários, muita região, que é o nosso alô aqui Até o próximo vídeo para o canal E fez o Cadirinha Tchau Tchau